Oi Daniel, boa tarde pra ti, boa tarde a todos que acompanham o NTSU de hoje. Com esse friozinho tem coisa melhor que um chá bem quente, né? Pra aquecer o coração da gente, não tem. Então, um pedido aí de uma telespectadora foi que a gente ensinasse essa receita. Claro que eu fui atrás de quem sabe, conhece muito bem desse assunto comigo, o Tajane Silva, ela que tem o café. Obrigada por nos receber aqui nesse espaço maravilhoso. É um prazer recebê-los aqui. Prazer. A Jane, ela que vai nos dar essa receita, tem o café da praça aqui em Cachoeira do Sul, na Praça Baltazar de Bem, há 20 anos e quem frequenta esse espaço sabe que aqui tem deliciosos chás. Então, uma receita, já estamos com os ingredientes aqui. Quem quer repetir essa receita vai precisar do que, Jane? A gente vai usar hibiscos, gengibre e maçã. Maçã fresca. Maçã fresca, é. É um chá de infusão, então vocês podem fazer tanto na panela, que aí coloca os três ingredientes com bastante água e deixa ferver uns 10, 15 minutos. Ou a gente pode usar essa prensinha francesa. Essa prensa, ela dá também essa infusão. Ó, vocês podem deixar um tempinho aqui, que ele fica gostoso também, se é pra poucas pessoas, ele fica bom nessa prensa. Ou se não, dá pra fazer na panela, aí pra mais pessoas, pra família inteira, faz no panelão, aquele chá de vó na panela, né? E aí, ferve quando é na panela? Ferve uns 10, 15 minutinhos na panela. E como que a gente sabe qual a quantidade de ingrediente necessária pra quantidade? A quantidade é uma coisa meio no olho, né? A gente tem que alcançar uma cor assim, mais ou menos como essa, porque o hibisco, ele tem uma tintura bem forte, né? Então a gente pode ver aqui, quando eu uso na panela, a gente pega assim em punhado, ó. Porque esse aqui dá mais ou menos pra umas duas xícaras, esse aqui, ó. Então a gente usa um punhado desses, usa uma rodelinha de gengibre, assim, que ele é bem fortinho. Uma fatia de maçã, que aí a gente dá uma picadinha, porque a prensa é pequenininha. E joga a água quente, bem quente. Eu vou pegar da minha máquina aqui, que eu já tenho a água pronta, né? E ela é 90 graus dessa temperatura. Mas na panela fica bem mais fácil, né? Pra quem não tem, faz direto na panela. Dá um tempinho aqui. Mais uma aguinha. E aí ele dá esse tom rosado. O gengibre, ele dá uma aquecida no corpo também, né? Ele é bom. E aí a gente bota mais um pouquinho até chegar naquele tom ali, ó. Já dá o cheirinho, a gente já consegue sentir o aroma da... O aroma mesmo de máscara, a gente consegue. Eu gosto muito desse chá, porque ele aquece o gengibre e dá aquela sensação, assim, meio pimentinha, né? E o hibisco, ele meio docinho. Eu gosto muito do chá de hibisco com gengibre. E a maçã dá o docinho. A gente espera alguns minutinhos. Esse aqui já estava pronto. É bom esperar mais ou menos uns 10 minutinhos que a gente espera na panela. E aí vai baixando aqui devagarinho, ó. Essa prensinha, ela é ótima. Inclusive, eu tenho pra vender essa prensinha aqui, se quiserem. Essa prensa, eu vendo ela aqui. Dá pra fazer todo o chá que ele é em... Assim, a granel. Fica muito bom nessa prensa. A gente pode falar o preço dela? 40 reais o preço da... Olha aí, quem não quer usar a panela, quer... Comprar prensa aqui com a gente. Comprar prensa aqui com a gente, já tomo um chá. Já pra fazer esse chá, que serve duas xícaras. Serve duas xícaras, é. E se quem tá em casa daqui a pouco gosta de um outro sabor? Quem não gosta do gengibre também, pode botar só a maçã. Só a maçã com hibisco também fica bom. E aí dá pra variar, dá pra brincar, fazer várias coisas. E pensando em, por exemplo, frutas da época. Agora a gente tem bastante laranja, bergamota. Casca de laranja, bergamota, que fica muito bom também. Pode ferver. E aí daqui a pouco também dá pra colocar aquelas especiarias, canela, cravo, daí... Sim, cardamomo, canela, cravo, o que quiser. E aí já faz, de repente, um chá, né? Coloca outras coisas, mistura vários temperos. Coloca o cardamomo, tem muita gente que gosta, né? Faz um chá indiano. E aí, como a gente falou, quem quer fazer quantidade maior, que a família é grande... Faz na panela. Recolhe a panela, mas aí nunca deixa mais que 10 minutos fervendo. É, 10, 15 minutinhos. É o tempo máximo. Não, não tem problema que ferva mais, mas é nessa média de 15 minutos, quando levanta a fervura, dá um tempinho, deixa ferver e tá pronto o chazinho. E aqui, qual é que é o chá mais pedido? Aqui a gente tem um chá da casa, que é feito com essência natural da fruta, chá de pêssego, chá de maçã, chá de framboesa e de morango. E aí é a essência natural da fruta que a gente tem aqui. Porque facilita mais pra gente, porque a gente tem um movimento assim bem grande, né? Então a circulação é bem grande. Pra facilitar, a gente usa essa essência, que é natural, não tem açúcar. Alguns são mais doces, outros menos doces, mas por causa da fruta, do açúcar da fruta mesmo. Então aí a gente usa esse nosso chá, que é o chá da casa que a gente tem aqui. Esse aqui, geralmente, quando tem os eventos, quando tem as festas, que agora no momento a gente tá mais parado dessas festas, né? Então não tem feito. Porque esse aqui, ele demora um pouquinho mais, né? O cliente não tem como esperar 10, 15 minutos pra um chá ficar pronto, né? Mas esse chá pra fazer em casa, ele é mais adequado. Em casa, quem tem bastante tempo, né? Daqui a pouco tem fogão a lenha, tem essa opção de ficar ali se aquecendo, coloca a panela, como a gente falou, um bule, enfim. O que tiver, né, gente? Vale a criatividade. Diane, agradeço você ter recebido aqui, ter nos dado passada aí pra todos os telespectadores. Essa receita maravilhosa. Que bom, e façam e aproveitem, porque esse chá, ele é bem gostoso, ele é bem, ele aconchega. E o cheirinho aqui, gente, o cheirinho tá uma maravilha. Então, Daniel, essa foi a dica nossa aqui da Diane Silva, ela que falou desse espaço, né? Ela que trabalha aqui junto à Praça Baltasar de Mente, já tem 20 anos, com o chá, as tortas, enfim. A gente vai deixar o endereço aqui na tela, pra você que tá assistindo daqui a pouco, quer vir conhecer esse espaço também. Essa delícia, como ela falou, é em casos especiais que eles trabalham, mas tem outros sabores aí que você encontra no cardápio. Eu volto com você.